A presidenta Dilma Rousseff gravou hoje um vídeo para a rede social Weibo, também conhecido como Twitter chinês. Na apresentação, a presidenta convida os chineses a visitarem o Brasil durante as Olimpíadas. Convido vocês a partir de 5 de agosto a virem ao Brasil e junto com os torcedores do mundo inteiro acompanhar os Jogos Olímpicos e Paralímpicos no Rio de Janeiro. Aqui, vocês poderão viver a alegria e sentir a energia do povo brasileiro. O Brasil inteiro aguarda os atletas e os torcedores chineses de braços abertos. Um grande abraço. Zaijin.